3 de abril de 2024, olha aqui, rua Aloysio Mamed, na Vila Betânia, um container que eles vão colocar um em cima daquele, já tem dois ali, um em cima do outro, olha aí, o Muczão, aí ó, eita, lá vai, é uma loja de, ali é de polpa de açaí, né, deve ser, olha aí, hoje 3 de abril de 2024, subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo o container, olha aí, podia que ele vai ver, pelo contrário, meu, não vai passar perto da árvore, não, ela é um artista, não, vai passar por cima da árvore, ali ó,